A região central de Rolim de Moura tem um alto índice de registros de acidentes. Em uma avenida em específico, esse ano, os números são alarmantes, trazendo, além do prejuízo financeiro, o maior dano que pode ser causado, a perda de vidas. O acidente aconteceu exatamente aqui no cruzamento das avenidas Maceió e Avenida Guaporé. O condutor do veículo Baú, um caminhão Baú, seguia aqui na avenida Maceió, sentido Jardim Tropical e colidiu exatamente aqui no veículo Saveiro, que seguia na avenida Guaporé, sentido bairro Beira Rio. Local que é sinalizado, a gente vê aqui que tem uma placa para indicando qual avenida é a avenida preferencial, mas acidente, vários são registrados aqui nesse local. Inclusive as pessoas até pedem que seja instalado aqui nesse local redutores de velocidade, as tartarugas, os famosos quebra-molas, para evitar que as pessoas passem direto, como aconteceu nesse acidente aqui, onde acabou havendo uma colisão. A nota feliz nesse registro desse acidente é que nenhum dos condutores ficou ferido, somente prejuízo material. Mas há um mês, mais ou menos, no dia 15 do mês de outubro, aconteceu um acidente com vítima fatal exatamente aqui, nesses cruzamentos, e a dinâmica do acidente foi igual. Um rapaz cruzou com um veículo aqui na avenida Maceió e colidiu com uma motociclista que vinha na avenida Guaporé. Infelizmente, aí a moça perdeu a vida aqui nesse cruzamento, como eu falei, com registros de vários acidentes aqui em Rolim de Moura. Até barcos estão se envolvendo em acidentes nas vias de Rolim de Moura. Não é piada. Foi o que aconteceu na avenida Barão do Melgaço, onde seguia uma caminhonete Hilux puxando um barco. E no cruzamento com a avenida Florianópolis, se chocou com o veículo da Hyundai. Os condutores não ficaram feridos e outra vez os danos foram só materiais.